Bem pessoal do BlogAuto, hoje a gente vai andar no novo A5 Então pessoal, esse aqui é o A5 Sportback 2018 Ele tem uma, é um novo carro, ele é uma plataforma nova Ele tem um visual muito parecido com o antigo, mas é uma versão totalmente diferente É uma plataforma que é mais comprida Ele tem um entre-eixos maior E só que ele perdeu na altura, ele é um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais estreito A frente tem um visual novo Essa versão que a gente está olhando aqui é a top, a Ambition Plus Que é a mais completa deles Então, o carro tem, o motor é o E888 Que é o 2.0, EA888 Obrigado Bob Que é um 4 cilindros 2.0 turbo Que desenvolve em duas versões Ele tem a versão de 190 cavalos E tem uma versão que tem 252 cavalos Que é essa aqui que nós estamos andando Que tem tração 4 O câmbio mudou, agora não é mais um multitronic de CVT Ele passou agora por um dual clutch, né? Um duplo embreagem de 7 velocidades O que é bom, principalmente para a esportividade Porque agora permite ter um launch control E o carro chega em 4 versões A Traction Que é a de entrada Que tem o motor de 190 cavalos E tração só dianteira Que chega por 189,990 A próxima versão é a Ambiente Que ganha mais alguns detalhes Principalmente no interior ele ganha o Virtual Cockpit Que é o painel, aquele painel totalmente digital Que já estreou no Audi TT No A3, no A4 Que chega agora nessa nova geração do A5 Que esse carro chega por 213,990 Depois vem a Ambition E a Ambition Plus Que diferencia basicamente acabamento e conteúdos Mas a Ambition Ela sempre vem com motor Com 252 cavalos de potência E tração 4 Agora A grande novidade do carro É um acessório, né? É um opcional Que é o ACC Só que com Traffic Jam Que permite que o carro ande no trânsito sozinho E a gente testou Ele funciona Ele dá umas falhazinhas principalmente Porque ele usa os radares das faixas O radar, a câmera Para medir o carro da frente E aí ele mantém o funcionamento do trânsito Para, tudo Mas o detalhe Ele faz as curvas também Ele vai seguindo o carro da frente Isso é bem legal Só que isso Só nas versões mais topo de linha E é um opcional Que custa 13 mil reais Fora que tem que comprar um outro pacote Que a gente ainda não teve o preço divulgado Mas a gente calcula que Para ter esses opcionais Do Traffic Jam Do ACC Que realmente funciona no trânsito Vai custar por volta de 25 mil reais Do preço do carro Bem pessoal Esse aqui foi o Audi A5 Se você gostou do vídeo Por favor dá um like aqui no vídeo Que para a gente é muito importante E se puder Siga o canal Que a gente sempre vai trazer muitas novidades aqui Valeu pessoal Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí